Como é que é meus putos? Bem pessoal, hoje temos aqui como lucrar com os novos autocolantes. Então é assim pessoal, desde que saíram os MLG Columbus, eu disse para vocês comprarem que iam lucrar muito rápido. Agora, eu não expliquei como é que vocês o faziam ou como é que vocês lucravam rapidamente com estes stickers. Eu o lucrei logo ao fim de poucos dias, já vos vou explicar porquê. Porque é assim, os stickers saíram agora os colonos novos, os novos colonos. E é assim, os colonos vão estar aqui até acabar as provas. Mas os colonos estão neste momento, como podem ver. Se carregarem em get the stickers aqui no jogo, vocês podem ver que eles vão estar a 88 cêntimos cada capsa, aliás. E cada team sticker também vai estar a 88 cêntimos. Agora, vocês podem fazer uma coisa que vão esperar. E se vocês forem ver o último dia do torneio, que é dia 10 de julho, ok? 10 de julho. Atenção a este dia, é o último dia do torneio, o dia da final. E no dia da final, para quem não sabe, há muita gente que já sabe isto, desculpem. Mas para quem não sabe, e é assim que se lucra com stickers no dia, no próprio dia, ok? Quase. Estes stickers todos que vocês estão a ver a 88 cêntimos, vão ficar, desculpem, a 22 cêntimos cada um. Aquilo que eu fiz com os MLG foi, eu comprei um monte deles, comprei tipo 40. E eles, ao fim de poucos dias, subiram logo quase todos para 80, 90 cêntimos. 1 euro, 60 cêntimos, à volta disso. Pode não parecer muito, mas é quase o triplo do valor, quadruplo do valor, às vezes 5 vezes o valor. Portanto, é assim, vale bastante a pena, porque ao fim de 2, 3 dias, eles roubem logo para ir para o triplo do valor. Também depende do sticker, obviamente. Mas a maioria deles, é isto que acontece. Aconselho-vos a comprar, maioritariamente, atenção. Isto é o que eu vos aconselho, porque são os mais bonitos, e são provavelmente aqueles que vão ficar mais caros. O FaZe Clan, o Dignitas, os Feneric, o Natus, o Optic, porque é o primeiro dos Optic. Portanto, este é o que eu aconselho mais, vivamente, a comprar, é o Optic. O Optic e os FaZe, o Dign, o Feneric e o Natus. São os melhores, digamos assim. Os que provavelmente vão ficar mais caros. Podem também comprar os SK, sinceramente não está muito bonito. Mas, então eu comprei um de todos. Eu comprei um de todos e depois comprei 5 dos FaZe. Isto não é MLG. Comprei 5 dos FaZe, 5 dos Feneric e 5 dos... De quem? De quem? Não me lembro, sinceramente. Acho que foi dos Natus. E eles subiram muito rapidamente. Os dos FaZe foram os primeiros. Eles já estão tipo a 1€. Ficaram a 1€ tipo em uma semana. E eu comprei-os a 20 cêntimos cada. Portanto, foi um profit bastante fácil. Se vocês tiverem uma grande quantidade de dinheiro, podem sempre fazer isto. Ok, pessoal? Mas, é, meus putos. Era só para vos avisar. Não comprem já os autoculantes. Comprem apenas dia 10 de Julho. E gastem o vosso dinheiro nisto. Mas gastem vivamente. Não é comprarem 2 ou 3. Senão não vale a pena. Mas comprem uns 30, 40, 50. Gastem algum dinheiro nisto. Porque vai-vos valer a pena no futuro. Ok? Mas, bem, meus putos. Quanto aos stickers. Eu, pessoalmente, não gosto assim tanto quanto isso deles. Mas, isso são opiniões. Vocês podem gostar deles, né? Obviamente. Mas, ah, meus putos. Já sabem. Podem comprá-los. Easy Profit. Mas, não é já. Dia 10 de Julho. Estava apenas a fazer este vídeo. Aviso prévio. Não comprem já. Porque eles ainda vão descer bastante de preço. Eles no mercado ou na loja estão bastante baratos. E não comprem principalmente o Zolo do mercado. Porque esses também vão descer imenso de preço no dia da final. Ok? Bem, meus putos. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que vos tenha ajudado com qualquer coisa. Se gostaram, não se esqueçam. Podem deixar um like. Desculpa o vídeo de hoje ser um bocadinho mais curto. E já agora. O meu PC, terça ou quarta-feira, já está pronto. Ok? Só para vos avisar. Heads up aí para terça ou quarta-feira. Fiquem hyped. Que eu estou bastante hyped para isso. Mas, é, meus putos. Bem, fiquem bem. Um grande abraço para vocês e até ao próximo vídeo.